Ministro, um outro capítulo muito interessante da obra diz respeito à fortaleza e à coragem. Qual a receita então para vencermos nossos medos? Primeiramente, reconhecer as nossas limitações, reconhecer com humildade aquilo que nós somos, não querer fazer mais do que nós temos capacidade de fazer, ou seja, não entrar em situações que nós mesmos nos colocamos em situações de risco. Mas o grande segredo aí está até numa frase da própria Sagrada Escritura, e que eu cito no livro, que diz que o paciente vale mais que o herói e o que domina o seu ânimo mais que o conquistador de cidades. Em geral, nós imaginamos os nossos desafios como desafios externos. Eu tenho que vencer uma situação de exploração, eu tenho que vencer uma situação ruim no meu ambiente de trabalho ou na sociedade. Mas enquanto nós não estivermos dispostos a mudarmos a nós mesmos, a vencermos o orgulhoso, o sensual, o preguiçoso que temos dentro de nós, o injusto que temos dentro de nós, nós não conseguimos vencer nem o receio da situação externa, nem a própria situação externa. Bom, e consequentemente, fazendo isso, a gente consegue também melhorar a sociedade. Na verdade, a mudança da sociedade parte da mudança de cada um de nós. Não adianta mudar as estruturas se não se muda o homem. Esse é o segredo. Agora, vamos falar um pouquinho mais dessas virtudes cardeais. Que virtudes são essas e por que elas são tão importantes para o homem? Na verdade, quando Aristóteles resumia o ideal da excelência moral, em contraposição à excelência técnica, a excelência técnica é o nosso saber fazer, o know-how, essa nossa competência profissional. Mas não basta uma pessoa ser competente, ela precisa viver as virtudes morais, a excelência ética. Pois bem, essa excelência ética, principalmente para quem é da área jurídica, é fundamental. Por quê? Porque essas virtudes se resumem, na verdade, a quatro. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Uma leitura moderna da obra de Aristóteles é feita, por exemplo, por John Rawls. Ele tem um livro que se chama-se Uma Teoria da Justiça. Ele resume essas quatro virtudes cardeais nesse ideal que o juiz tem de decidir em cada momento, ou seja, vivendo a virtude da prudência, qual é o direito de cada um, ou seja, a justiça, vencendo duas tentações. A tentação do medo, pela virtude da fortaleza, e a tentação do desejo, através da virtude da temperança. Portanto, todos nós, e não só o juiz, temos que a toda hora decidir qual dever a cumprir, vencendo a tentação do gosto, eu gostaria de fazer isso, e a tentação do medo, eu gostaria de me afastar desse outro dever que vai me custar. No final do livro, você fala sobre as limitações e os defeitos. Qual a diferença entre eles? Muitas vezes, as pessoas, ao não diferenciarem limitação de defeito, acabam achando que o seu modo de ser temperamental deve ser aceito por todo mundo e a pessoa não luta por mudar. São os nossos defeitos temperamentais. Esses, nós não podemos aceitar, nós temos que lutar e procurar mudar. Agora, as nossas limitações, a nossa constituição física, o nosso QI, a nossa capacidade de trabalho, isso é um dado que nós temos que aceitar. E, em geral, as pessoas não aceitam as próprias limitações e aceitam e compactuam com os defeitos. O segredo nosso para conseguir crescer nas virtudes é mapear quais são os nossos defeitos, quais as virtudes que nós não temos e lutar para adquiri-las. Eu posso concluir, então, que a ética é o caminho para a felicidade pessoal e social? Com certeza. O próprio Aristóteles definia a ética como o caminho para a felicidade. Em grego, a eudaimonia, que era a expressão que ele utilizava. Pois bem, um dos capítulos que eu procuro tratar nesse livro se chama O Princípio da Felicidade Condicional. Nós, muitas vezes, achamos que não temos limites, que podemos fazer tudo e não sabemos por que somos infelizes. E Chesterton, que é um dos vários autores que eu cito, além de Tolkien, Chesterton, Lewis, Saint-Exupéry, Patrick O'Brien, procuro pegar vários autores da literatura antiga e moderna, de ficção, mostrando que o segredo da felicidade está na aceitação das nossas limitações. Que, muitas vezes, esses limites que a lei moral coloca não são algo para nos privar da alegria, mas algo que nos protege e nos aponta para o caminho da felicidade. Ministro, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Obrigado para você também.